Olá, companheiros e companheiras. Nós estamos aqui na Câmara Municipal participando de todas as reuniões da Comissão Especial de Estudos sobre o PL 621 e hoje o destaque da semana é aqui da Câmara Municipal. Essa semana é uma semana decisiva para vermos exatamente se a oposição está sendo feita para valer ou é só um faz de conta. Olha só, se houver votação de projetos de vereadores sem serem debatidos, como temos insistido, o jogo já está dado, ou seja, o governo só não aprova o PL 621 se não quiser. Qual é a oposição e qual é a obstrução que tem que ser feita? Declarar que se não tiver compromisso do presidente da casa que o Sampa Previ não será votado antes da reforma da Previdência em Brasília, que ele só volte a ser analisado e debatido após a reforma da Previdência em Brasília, os vereadores que são servidores públicos, professores e líder sindical romper com quaisquer acordos de votação de projeto de vereadores e debater em todos os projetos de vereadores pelo tempo que o regimento permite. Isso é obstrução, é essa obstrução que nós estamos falando, além dos pedidos em todas as sessões de verificação de presença. É assim que se faz obstrução de verdade. Caso façam isso, poderão ser seguidos por outros vereadores que, mesmo não sendo servidores, estão contra o projeto. Essa semana é decisiva, gente, e nós temos que cobrar dos vereadores, principalmente os dois vereadores dessa casa, que são professores e servidores, e um deles líder sindical. Nós faremos a nossa parte no dia 21. Vamos colocar 100 mil pessoas nesta Câmara Municipal. Mas insistimos que tem vereador, servidor e professor, e que tem que fazer a lição de casa direito. A diretoria do CEDIN deseja a vocês uma ótima semana e uma semana de resistência. Ah, e mais uma coisa, nós vamos deixar para vocês um vídeo logo a seguir sobre o que é obstrução. Que o vereador, um dos vereadores que eu cito aqui, ele sabe fazer essa obstrução. E o vídeo está aí para vocês verem a obstrução que ele está fazendo com outro projeto dele. Deem uma olhada no vídeo, vocês vão saber do que eu estou falando e qual é a obstrução que nós estamos falando. Então, ele sabe do que estamos falando, ele sabe como fazer a obstrução. É só usar o regimento da casa e fazer oposição para valer. É isso que nós estamos cobrando. Se você for debatido o meu, debata os outros também. Se você for debatido o meu, debata os outros também. Aí, você vai fazer o que é melhor do que é possível. Agora, em projeto de知道ração. O que é que eu proponho? Tem sido uma pauta, uma regra nossa, não combinada? Em projeto de problemas, é fazer a votação de imprimimento. O que é o caso do conhecimento? O quário é qualificado? Ele teve o projeto. O quário é qualificado? Nós levamos ele ao debate Levamos ao debate A qual voto Foi a votação De livre a vista o voto De vereador pós-debate Deixa eu ver a minha hora para cada um Eu estou tentando construir A minha intenção É tentar produzirmos o máximo De projetos possíveis De que forma? Tentando construir a minha hora cá Uma favor ou um contra De livre votação, pode ser votação nominal Cada vereador pós-debate É bom que ele, vereador, não se embora Se houver debate Seria razoável que o vereador expressasse Aquilo que decorou do debate No voto Eu acho que não seria igual Não teria opinião formada ainda Sobre ambos os projetos O projeto é em primeira votação Que em segunda votação Se faça discussão É a votação final Então em primeira Como os demais Vai ser votado simbolicamente Então vota em primeira E aí na segunda Eu toco Nós fazemos o debate Quantas horas quiserem Regimental e fora dele Sem problema nenhum Só para esclarecer Que esse meu projeto Teve audiência pública Solicitada Inclusive pelo vereador Na audiência pública Foi assimilada Várias alterações propostas Em audiência pública Indicada pelo próprio Vereador Inclusive O vereador solicitou Informação A Secretaria Municipal de Educação Nós não desconsideramos E achamos importante A solicitação de informação Que ele fez Agora Já no primeiro semestre No final do ano passado Inclusive Atendi a solicitação Do vereador Retirei inclusive Da pauta de votação Para não obstruir Votação de projetos De nenhum vereador Pedir que fosse somente Instruído Foi instruído Tem que aparecer Em todas as comissões Eu não vejo razão Então Na busca do entendimento Votaria em primeira E antes de votar em segunda Se o vereador Donato quiser propor Outra audiência pública Revisamos outra audiência pública Fazer mais debate Fazer debate Antes da segunda votação Aceito tudo Mas instruir Votar em primeira Eu acho que é Uma busca de entendimento O vereador Donato Sabe que não tem A criada de construção De projetos De nenhum do PT De graça de silêncio Você sabe disso É legítimo É legítimo Também da minha parte Existe solicitar Retirei que vote em primeira Para a gente poder Votar o projeto do vereador Você sabe que eu não faço Obstrução em cima de projetos De vereador Mas tem feito em relação a esse meu Mas é que nesse caso Não é o problema que é seu É o conteúdo do projeto Sim Se eu tenho uma dificuldade Com esse conteúdo Eu tenho que expressar Porque eu represento pessoas Que têm dificuldade Com esse projeto Não é a minha vontade Não é a minha vontade Vossa excelência Há de reconhecer Que eu represento Também pessoas Que têm interesse Imensos no projeto E como é que a gente Arbitra isso? Votando Então eu estou propondo Para a gente vai entrar Da seguinte maneira Votem em primeira E em segunda Eu atendo A vossa solicitação De que a gente faça o debate Faça o debate Faça a audiência pública Com a participação Acertada entre eu O vereador Como é que nós vamos chamar As entidades E quem nós vamos Ter a participação Acho que é de bom termo Donato Eu peço isso a vocês Eu também não posso atender Não há acordo Para a sessão de hoje Sr. Presidente Não há acordo Olha Mesmo é o seguinte Governador Adilson Se o vereador Cláudio Fonseca Senão vamos ficar Perdendo tempo E vou para outra parte Eu estou pedindo 10 segundos Eu fui citado Por causa do meu projeto Só queria Não, parece que sim Não passou para o CCJ Eu sigo a regra Eu não quero privilégio Nenhum para mim É só isso Quem nasceu aí Que já passou na CCJ Onde é que está com Hemorróida crônica Então eu não gosto Que fique citando Só isso Vereador Se Vereador Vereador Claro que o conselho Que é o vereador Dao Se vocês e a excelência Não cedem A oposição Porque Ao não ceder Não chegamos a um acordo Se depura Que não haverá Não há possibilidade De votos De mais o projeto Está claro isso O vereador Vocês vão debater Todos os debates Não, não Da minha parte Esse projeto Se quiser jogar No fundo da pauta Se quiser ser o primeiro A vida faz Só que eu quero debater Eu quero construir Tem alguma forma De ir para o final Da pauta Não escolhi Não escolhi essa Não há Não há Não há Só para esclarecer Vai debater Todos os projetos É isso Eu propus Eu propus Que nós façamos Debate Desse projeto Em segunda Num acordo Voltar em primeira Se não tem acordo O óbvio Se não é meu O óbvio É do vereador Donato De um projeto Da pauta Tem 110 projetos Aí ele destaca O meu Tem outros projetos O que é o senhor 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 Presidente Primeiro Eu acho que Essa pauta Só pode prosperar Se a gente Recuperar As informações Do nosso passado Aqui Se combinava Antes Quais são os projetos Que os líderes Entendem como Não polêmicos E vem para a pauta Do colégio líder Nós temos Que acostumar Aliás O Legislativo De São Paulo Não faz isso É uma tristeza Nós precisamos De montar Um projeto Polêmico Do vereadores Qual é o problema Da gente Debater Nós não vamos Ficar inimigos Por causa disso Nós vamos Ser adversários Dos grandes ideias Portanto Eu acho Que tem que ter Uma pauta Dos projetos Que nós chamamos De não polêmicos Acordado Pelos líderes Uma reunião Separada daqui Sem microfone Decidiu Essa é a pauta Passa por O governo A pauta Dos polêmicos Nós temos Que encarar Nós temos Que assumir A responsabilidade Por nossas Posições Para quais grupos Nós estamos Defendendo Determinadas Situações Ou não Portanto Presidente Eu acho Que nós precisamos De ter Uma linha Nós precisamos De ter Uma linha Presidente Eu me permiso A minha Chamei o procurador Da Câmara Ele está sustentando Que o projeto De Espaço De ter